Boa tarde, boa tarde a todos vocês que me acompanham neste canal no YouTube Vou gravar aqui um pedacinho pra vocês aqui Já passei de Visalegra ali, né? Eu tive que parar ali pra comprar um negócio ali Agora comecei a gravar aqui, esse pedaço aqui que foi reformado, né? Mas que já tá aparecendo alguns buracos aí, viu? E hoje dia 7, aliás, perdão Hoje dia 5 do 7 de 2023 Agora são 17 horas e 27 minutos Já é quase escurecendo, né? Aí o sol se pondo Tá frio, viu gente? Muito frio aqui, tá? O tempo tá frio O sol se pondo Vocês podem olhar aí, ó Olha o pôr do sol, ó Olha aí Olha aí o pôr do sol E... Quero registrar pra vocês essa tarde Maravilhosa Pra vocês que me acompanham aí BR-116 Passando aqui pela Divisa Lega Agora é... Chega, aproximando aqui O posto Faizão, tá? Posto Faizão Eu quero deixar o meu abraço A todos vocês aí Que Deus abençoe a todos vocês Senhor, muito obrigado por essa tarde Senhor, muito obrigado Por esse pôr do sol lindo Que o Senhor nos concedeu Muito obrigado, meu Deus Por mais uma noite que tá se iniciando Mas que a Tua presença Prevaleça conosco Continua conosco Nos protegendo Nos livrando de todos os maus De todos os inimigos De todos os perigos De todas as tentações Ladrões, assaltantes Confusões Tudo pão, hein Senhor? Tudo aquilo que é mau A seus olhos Em nome de Jesus Eu coloco nas Tuas mãos Para que o Senhor possa nos vibrar Pai, em nome de Jesus Eu coloco nas Tuas mãos Também a vida destes Que estão confiantes Nas minhas orações Pai Que o meu clamor Chegue até o Senhor Para que o Senhor Possa fazer diferença Na vida deles Em nome de Jesus Aqueles que estão enfermos Traga tudo, Senhor Mostre sua impotência Faça diferença Na vida de cada um deles Em nome de Jesus Para que o Senhor Possa fazer Maravilha, Pai Eu quero Eu quero clamar Do Senhor Para que O Espírito Santo Do Senhor Esteja Iluminando o caminho De cada um de nós E nós tenhamos Uma ótima noite Em nome de Jesus Aí, meus irmãos Aí, passando agora Em frente de Paisão E Em frente de Paisão Aí, vou registrar Esse trechinho aqui Para vocês Vai ficar um vídeo pequeno Não vou esticar ele muito não, tá? Não vou esticar muito não Porque eu vou deixar Um vídeo pequeno Só para mostrar aqui Essas Esses trechos Aqui que foi reformado, né? Esses trechos Esse pedaço aqui Que foi Recapeado, né? Colocaram faixa Mas, de qualquer forma Já tem uns buraquinhos Ali para trás Já tem uns buraquinhos Vocês podem ver aí As nuvens carregadas, né? Lá embaixo No horizonte, né? E para trás Aí está chovendo, gente Inclusive Porções, né? Planalto Inclusive Feira de Santana Ontem Estava muito frio E lá no 100 No quilômetro 100 Hoje de manhã Estava chovendo Milagres Estava chovendo Irajuba Vocês vão ver no vídeo Anteriores aí Que eu fiz lá de Irajuba Para cá Vocês vão ver aí Que eu peguei Umas chuvazinhas Também Né? Que eu gravei hoje Quase o dia todo, né? Hoje de manhã Gravei de Irajuba Para cá Depois do quilômetro 100 Descendo ali A serra do Irajuba Para cá Eu gravei E esse vídeo Ficou longo, né? Que veio até Chegando em porções E ficou com 2 horas e 12 minutos O vídeo mais longo Que eu já gravei Até hoje Né? E gravei Um outro agora também Eu acho que ficou Com bastante tempo também Mais de uma hora de vídeo Vou até olhar ali Porque eu comecei mesmo Foi Eu comecei mesmo Foi lá no No antigo posto Posto turbo, né? Para cá de Pranauto Comecei lá Né? Passei Vitória da Conquista Passei Aí gente Tem buraco Olha Olha os buracos aí Passei Vitória da Conquista Cândido Salles Vim até chegando Na Polícia Federal Aqui da divisa Tá? Então Foi um vídeo bem longo, né? Passei Passei o posto turbo, né? Que é para cá do Planalto E Passei Vitória da Conquista Cândido Salles Né? Passei pelo anel de Vitória da Conquista Cândido Salles E cheguei até Quase a Polícia Rodoviária Da divisa E agora Estou fazendo esse outro aqui Pequenininho Para vocês Para vocês aí Ficar É Por dentro aí Como está esse pedaço aqui Porque sempre alguém pergunta, né? Olha Como é que está a divisa alegre? Aí ó gente Olha os buracos aí Não confia Porque foi recapiado Não confia Porque se não Você bate num buraco desse aí Vai embora o seu pneu A roda Quebra a roda A suspensão do carro sofre Né? As molas As pirais Todas sofrem O amortecedor sofre Toda a suspensão em geral sofre, né? Que a pancada se seca demais E Hoje, gente É É ontem, né? Ontem ou hoje? Não, foi ontem, né? Me parece que foi ontem Ou é hoje de manhã É madrugada Me parece que aconteceu um acidente Chegando em Baladares, né? Envolvendo uma sergonha Um baú Que pegou fogo E mais Mais três automóveis, parece Só sei que foram Foram seis veículos, né? Foram seis veículos Que envolveu o nosso acidente E Morreu dois queimados, né? E teve onze vítimas, né? Onze vítimas Mas dois morreram na hora Queimados lá, gente Um é do caminhão baú Agora da cegonha Eu acho que não morreu, não E mais Um outro Que eu não sei qual morreu Mas É um acidente E até do outro, gente É muito triste, né? Muito triste A pessoa Saber que as pessoas morreram queimadas Né? A vida foi Seifada De forma Brutalmente, né? Mas isso aí, gente É o ser humano É o ser humano Que provoca tudo isso Se vocês vão assistir aí O outro vídeo Que eu gravei Agora mesmo Que eu terminei ali Pé da Polícia Federal Que eu comecei lá No Poço Turbo, né? Eu almocei lá no Poço Turbo Aí depois do almoço Fiz a minha hora de almoço E comecei a gravar Na saída lá do Poço, né? Então vocês vão ver Como que é perigosa a estrada Como que as pessoas estão abusando Pra cá de Conquista Perto do Poço Conquista Pra cá de Conquista É um Poço Conquista Na saída do Poço Já tinha passado o Poço já Aí uma caçamba na minha frente Vocês vão ver lá no vídeo Inclusive eu pedi lá Pra vocês comentarem também E aí quando eu olhei Uma carreta passando a outra E a caçamba passou Quando eu vi que a carreta Tava passando a outra Que não ia dar pra mim Que eu tinha que abrir Eu abri Quando eu abri Encontrei um automóvel Na acostamento Na velocidade Ele quase bateu na carreta Que tava na minha frente Então ele saiu pra acostamento E saiu fora Saiu fora da carreta E saiu pra acostamento E eu saindo fora da carreta Quase que eu pego ele Se eu jogo mais um pouquinho Eu pegava ele E ainda bem que eu tava gravando Foi tudo gravado aí E vocês vão ver aí No outro vídeo, tá? Que vocês vão comentar Então eu tô comparando, né? Tô comparando, né? Mostrando pra vocês Que como as pessoas Provocam um acidente O acidente Ele não vem sozinho Nós temos que provocá-los, né? Então, nesse caso Lá da Sergonha Alguém provocou o acidente Que é 1% gente Possibilidade de 1% De carro quebrar De o carro, automóvel, caminhão Quebrar uma barra, direção Estourar um pneu É 1% 99% é o ser humano Que provoca os acidentes 99% é o ser humano A pecinha que tá atrás do volante Que faz a daneira toda E aí depois que a máquina Perde o controle O melhor Depois que o motorista A pecinha atrás do volante Perde o controle E a máquina Assume o controle Ela não tem sentimento Ela não tem alma Ela não é viva A máquina Ela move através da máquina É uma máquina Que move através da máquina Mas nós temos que ter O ser humano Para conduzi-la E dominá-la Mas quando perde o domínio humano Ela faz uma daneira Ela bate em qualquer lugar Ela mata Ela destrói Ela destrói Ela destrói a si própria Ela destrói o outro E destrói tudo Não tem lugar Que ela não entra Que ela não sobe Faz tudo Porque ela é uma máquina Que tá controlada Pela A máquina Mas enquanto ela é controlada Pelo ser humano Ela é dominada Mas aí o ser humano Abusa Perde o controle Não tem mais controle Da máquina Aí a máquina mata ele Mata os outros Se destrói esse pobre Porque a máquina Não sente dor A máquina não tem alma Não tem vida Não grita Não chora Então a máquina Ela destrói Tudo que acha pela frente Quando ela perde o controle E isso que acontece Igual lá Pegou fogo Bateu Pegou fogo Aí os condutores Morreram queimados Muito triste Gente Muito triste Porque são coisas Que podem ser evitadas São coisas Que podem ser evitadas Mas o ser humano Não quer evitar O ser humano Quer contribuir Para que aconteça Essas Destruição Da máquina E do ser humano Então O ser humano Tá contribuindo Para que aconteça E isso Só traz Destruição Para o ser humano Tristeza Dor Para quem fica Porque Olha aí Um ser humano Morrer queimado Gente É muito triste Muito triste Muito doloroso Muito triste Morrer queimado E sei lá E sei lá Nossa Eu não Não entro assim Na minha mente Porque pode ser evitado E agora Só tem um detalhe Gente A gente evita Igual hoje No caso Do automóvel Passando pela contramão Eu estou certinho Ônibus 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 Trandestino Tem um monte Passageiro ali Tem um pasteleiro Também esperando ali E é o mirim Tá tudo amarelo Tá Então gente É isso aí Que eu estou te falando Com vocês As coisas acontecem Porque nós provocamos O acidente acontece Porque alguém falhou Ou porque alguém provocou Essa é a verdade Porque alguém provocou O acidente Porque o acidente em si Ele não acontece Ele acontece Porque alguém busca ele Provocou ele Tá bom Então eu quero Deixar aí Os meus sentimentos Para a família Desses que perderam a vida Não sei quem Não preciso saber Mas Deus sabe Todas as coisas Que o meu sentimento Vai para eles E que nós temos que Orar pela família Para que a família Estruture Não se destrói também Né gente Porque às vezes Costuma destruir A família toda Com os acontecimentos Assim Porque às vezes Ninguém conhece Deus Às vezes ninguém Tem a presença de Deus E aí é destruída E o inimigo Veio em João 10, 10 Né No livro de João Capítulo 10 Versículo 10 O diabo Veio para matar Roubar e destruir E eu vim Para que tenham vidas Vida em abundância Jesus veio para que nós Tenhamos vidas Vida em abundância Né Mas ele veio para matar Roubar e destruir Então ele destrói Como ele matou Ele mata Igual aí Foi queimado Destruído Ele destrói a família Também Porque a família Não tem a presença De Deus E ele entra dentro Destrói tudo Mas Eu tenho que orar Interceder Para que Deus Tenha misericórdia Dessa família E que eles tenham Controles nas mãos Através do Espírito Santo Que eles sozinhos Não vão conseguir Controlar nada E que eles possam Vencer essa batalha Vencer essa perca Esse sofrimento Cria um sofrimento Para a família toda Para os filhos Para a esposa Para a mãe Para o pai Para os irmãos Para os filhos Para os avós Todos os vizinhos Mais chegados Então todo mundo sofre Todo mundo sente Todo mundo Entendeu? Passa por esse vale aí Por causa de uma falha Por causa de uma falha de um Eu não sei quem falhou Mas por falha de um Todos sofrem Então é um conjunto De sofrimento E é um conjunto De pessoas Que passam Passam a sofrer Por causa deste Acontecimento Então vamos orar aí A Deus Para essa família Que essa família Se recupere Que o abismo Que criou dentro De cada um deles Seja preenchido Pela presença Magnífica do Espírito Santo Trazendo aí O seu bálsamo Trazendo o bálsamo Para cicatrizar A ferida Que formou Dentro da alma Dentro do Espírito E dentro desse ser humano Dessa família Que perdeu Os seus entes queridos Amém? Mas que o Espírito Santo De Deus Com todo o seu poder Com toda a sua glória Vai de encontro Ao coração destes Senhor Pela sua misericórdia Eu clamo Senhor Por isso que eu digo Que o tempo todo Nós temos que estar Clamando Senhor O tempo todo Nós temos que estar Orando Clamando Que menos saímos de um Chega outro Senhor Para que o Senhor Possa agir na vida destes Para que o Senhor Possa nos proteger Desses acontecimentos Malignos Que o Senhor Possa derramar Os seus Que o Senhor Derramou o teu sangue Na cruz do Calvário E que o Senhor Nos reveste Do seu poder E da proteção divina Para que nós não Sejamos alcançados Pelo inimigo Mas sim Pela sua glória E pela tua presença Que o Senhor Está escurecendo Estão escurecendo Dentro dos seus Dentro dos seus Entes queridos Mas tudo Que nós temos Amém Amém Eu vou encerrar Mandei mensagem E a irmã Há muito tempo Do seu Filho Do seu Filho E do Espírito Santo Amém Entrego nas tuas mãos Senhor Um abraço E até o próximo vídeo Que eu comecei Lá na divisa Antes do paizão E estou encerrando Ele aqui agora No São Francisco Nessa tarde De 5 do 7 De 2023 Exatamente Às 7 horas E 44 minutos Um abraço Tchau, tchau Fica com Deus E até o próximo vídeo No nome de Jesus Amém